Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamires no dia de hoje. Ela já passou por aqui há pouco tempo. Hoje nós vamos falar com a Evelyn, a doutora Evelyn Paula dos Santos Cunha, advogada. E vamos falar sobre o quê? Pois é, a reforma da Previdência. Você já ficou curioso, né? Até eu estou. Mas vamos ver o que vai acontecer por aqui. Tudo bem, Evelyn? Oi, Tamires. Tudo bem? E você? Tudo bem. Como é que foi o final de ano? Que bom. Tudo tranquilo. Trancadinhos em casa. Por isso que eu ia te perguntar, fizeram festa? Não. Só a família ali, a família íntima e... E só, né? Aproveitar ali, acompanhando o outro, porque não dá para juntar mais gente, né? Verdade. E a doutora Ellen? Tá bem, tá trancada lá com a gente. Mas assim, não todo final de ano, né? Porque tem um monte de plantão aí no meio. Então, trabalhou o dia primeiro. A doutora Ellen, ela estará no programa para falar sobre o sono infantil breve, tá gente? Então, dentro de poucos dias, ela estará no programa. Assim que ela tiver uma folguinha também trabalha na área da medicina, né? Então, o trabalho dela é... Ela trabalha até no SAMU, não trabalha? Isso, no SAMU e no CEMIL e na clínica dela como consultora do sono, que é o que ela vai falar aqui. Bem legal. Nossa, gente, haja tempo, hein? Coitadinha. Mas ela estará, ela vai dar um tempinho na agenda e vem conversar com a gente também. Vamos falar sobre o sono infantil, né? Dos nossos bebês. Essas pecinhas tão maravilhosas. Cheio de novidades, né? Cheio de segredos. Ai, meu Deus, essa coisa gostosa. Muito. Ela tem um pequenininho, né? Tem. O Theo. Um ano e quatro meses. O Theo. Está andando agora. Um ano e quatro meses? Isso. Nossa, gente, a fase mais gostosa. Começando a andar, aprendendo a dormir com ela. É bom que ela trabalhe em casa, né? Já aplica ali o que ela ensina para as mães dentro de casa. É verdade. Um beijo para você, Elin. Tudo de bom. Que Deus te abençoe, tá? Vamos falar agora da previdência. Primeiro, era 60 anos. Vamos falar qual é a idade da mulher, qual é a idade do homem que dá para se aposentar por idade. Isso. Agora nós temos a aposentadoria de maneira geral, por tempo de contribuição e por idade. Ok? Então, a mulher foi para 62 anos. Só que ainda não são 62 anos. Já vou explicar. E o homem manteve os 65 anos. O que que acontece? A reforma da previdência, lá em 2019, trouxe diversas mudanças para o cenário dos benefícios e trouxe também algumas regras de transição. Ou seja, não vai acontecer logo de cara todas as mudanças que foram definidas pela lei. Até o ano de 2033, nós teremos mudanças gradativas para atingir o objetivo final. Sim. As regras finais. Sim. Então, ano passado, 2020, nós tínhamos a regra de transição para a mulher que ela deveria cumprir a idade de 60 anos e 6 meses. Não era 62 ainda. Sim. Neste ano de 2021, a partir do início do ano, já mudou 61 anos. Mal começou o ano, já mudou? Em 2021, já muda. E em 2022, 61 anos e 6 meses. Até 2023, quando fica em 62 anos e estaciona nos 62 anos. Entendeu? Então, a mulher que completa 61 anos este ano, que já tiver os 15 anos de contribuição, pode fazer o pedido da aposentadoria. Idade e contribuição. Isso. Une os dois. Ok? Aí, assim, claro que cada caso tem uma especificidade. O que que acontece? Nós temos as aposentadorias, padrões, essa aposentadoria que podemos dizer que é padrão, que é pelo tempo de contribuição com a idade que você vê ali, se ela contribuiu, a mulher com essa idade, contribuiu, cumpriu, depende da contribuição que ela faz para o INSS. Se ela era registrada e a contribuição era maior, pode atingir até o teto da Previdência Social, que foi reajustado também, tem reajuste anual, gira em torno de 6 mil e pouco. 6 mil e quinhentos e quarenta, alguma coisa, se eu não me engano. Mas, a aposentadoria, por exemplo, dona de casa, contribuinte individual, que paga o carnê. Geralmente contribui com o mínimo. Esta vai se aposentar com o salário mínimo. O carnezinho gira em torno de cem reais. Aí, ela faz essa contribuição mensal, cem reais todo mês. Pode ser feito o carnê direto no INSS, ou quem se enquadra na situação de baixa renda, pode ir até o CRAS. O CRAS faz esse serviço também. Então, aí, essa contribuição da pessoa que se enquadra ali para a questão da baixa renda, que envolve a conta de luz, conta de água, paga a tarifa mínima, né? Aluguel, as coisas todas, as despesas. Isso, aí também entra na questão do INSS e abaixa um pouco esse valor. Então, tem essa questão também, pode ser vista direto no CRAS. Agora, vamos imaginar, essa dona de casa, ela tem o carnezinho, ela paga cem reais por mês. E isso daí é para um salário mínimo, a aposentadoria dela. Isso. Hoje está mil e quanto? Mil e cem? Está mil, foi, isso, mil e cem. É, mil e cem. É, aumentou um pouquinho, aumentaram coisas de cinco reais. Agora, imagina a mulher que com 30 anos começa a pagar cem reais aí todo mês para a aposentadoria e passa a aposentar lá com mil e cem, o salário mínimo. Com 62 anos. É muito tempo, né? E paga bastante, eu acho. É, paga, é, não consigo fazer o cálculo aqui, mas é, é, para receber o benefício aí. Só que também assim, né? Ela vai aposentar lá com 62 anos, só que esse carnezinho também garante outras, outros benefícios da previdência social. Você pode receber um auxílio doença em caso de acidente, você pode receber um salário maternidade, você pode receber qualquer situação que você se enquadrar ali. O caso do marido, se ela tiver um companheiro, uma companheira que tenha o registro em carteira ou que também contribua, deixar uma pensão por morte para filhos, para familiares, dependentes. Então, não é só para o benefício da aposentadoria. Tem vários outros benefícios, então é uma garantia, uma segurança, né? Que o nosso, que o nosso Estado prevê para as pessoas. Não é perfeito, mas... É uma segurança. Ajuda bastante as pessoas. Ajuda. Sim, de modo geral, auxilia bastante. Agora, tem pessoas também que elas pagam, vamos falar, como dizem, como a dona de casa, paga 100 reais por mês para lá receber um salário mínimo quando chegar a idade e pelo tempo de contribuição que é igual a todo mundo. É isso, né? 15 anos. Sim. 15 anos, 62 anos. Bom, até lá, às vezes, muitas vai ser com 63 anos se não mudar. Acho que não muda mais, né? 62. 62 anos. Não. Assim, a lei prevê que não muda. Imagino que não venha uma nova lei aí, não. É que houve tantas mudanças ali que a gente fica meio na dúvida, né? Isso, é porque essas mudanças é a questão gradativa para chegar no resultado final ali que a lei prevê. Mas vai manter os 62 anos, a não ser que o presidente resolva trazer uma nova reforma aí, né? Mas provavelmente não. Acabamos de ter uma reforma, ela vai se manter por um bom tempo. Principalmente porque já, ela já tem, já tirou bastante essa questão, o período. A ideia da reforma foi aumentar o período de contribuição. Então, todo mundo vai ter que contribuir por mais tempo, vai ter que trabalhar por mais tempo e, com isso, ajudar o INSS a não quebrar. A ajudar a arrecadação de riqueza ali pelo INSS para conseguir pagar os benefícios que estão vigentes atualmente. nós estávamos tendo um número muito alto de pessoas aposentadas, afastadas do trabalho. E isso estava pendendo a balança, acabando com o caixa. Verdade. Que daí a gente entra na questão da corrupção também, mas... Foi, foi. Uma outra história. Um escândalo. É. Que também acaba um pouco com o nosso caixa, mas é outra história. Agora, vamos imaginar que ela paga os 100 reais todo mês, mas ela quer ter uma aposentadoria mais gordinha lá na frente. Como que ela faz? Tem como? Isso. Pode. A contribuição é um olerite, um funcionário contratado. A contribuição para o INSS é em cima do salário. E a contribuição individual pode ser em cima do valor que eu preferi. Então, assim, essa contribuição é uma porcentagem e eu contribuo com essa porcentagem. Ok? Eu não vou saber te dizer a porcentagem exata, mas é só ir até o INSS, solicitar. Lá mesmo você já fala, ó, eu quero contribuir com o teto do INSS. Aí você vai aposentar com o teto do INSS, desde que você contribua por tempo suficiente. Porque se você trabalhou, essa dona de casa trabalhou aí dois anos com, não, ela contribuiu com o teto do INSS durante um período, mas com 60 anos ela trabalha por dois anos ali com um salário mais baixo, recebendo um salário mais baixo. E não faz essa contribuição. Faz só a contribuição do salário dela, que é menor. Aí, esse salário, ele vai incidir na hora de calcular o benefício dela, a aposentadoria dela. O cálculo do benefício, ele é feito em cima de todas as contribuições do contribuinte. Então, se ela teve essas contribuições menores, isso vai diminuir o salário dela, o salário da aposentadoria dela. E daí também entra o fator previdenciário, que é o terror do mundo, que quando você incide, quando você cai no fator previdenciário, abaixa também bastante, consideravelmente, o valor do seu benefício. O que é importante? Fazer um planejamento da sua aposentadoria, da previdência. Procurar um advogado, um profissional qualificado. Tem gente que consegue estudar em casa, daí tudo bem. Mas procurar esse profissional para criar, traçar um planejamento para a sua previdência. Então, essa dona de casa, ela quer ali se aposentar com 62 anos, mas ela quer receber 3 mil reais por mês. Então, ela procura um profissional, passa a situação dela, leva a carteira de trabalho, eventuais contribuições que ela já tenha feito, tanto com o emprego ou individual. E o profissional vai traçar esse plano para ela. O que ela deve fazer daqui para os anos futuros, quanto que ela deve contribuir para ela aposentar da maneira que ela deseja. Isso é importante para você acabar, para você não se surpreender lá na frente, com um benefício que não era o que você esperava. E também para você não contribuir mais do que você pretendia. E ver a possibilidade exata do seu caso específico. Alguns profissionais não precisam contribuir de maneira tão alta para ter esse benefício maior. Então, varia muito ali da profissão que você exerce, se você vai ser contribuinte individual. Todos esses casos são bem específicos. Só que é importante fazer esse planejamento previdenciário. Principalmente as pessoas mais novas que ainda vão precisar disso, começar a se preocupar com essa questão. Não esperar. Chegar lá. Chegar lá e nada. Ter uma surpresa. Ter uma surpresa. Isso. Porque eu já me deparei com pessoas assim, foi assim, tem aquele negócio de a gente ficar conversando a respeito. Sempre quando houve muitas mudanças, nossa, quantas situações, escândalos, corrupção. Então, sempre houve muita conversa em cima disso, da previdência. De pessoas que falam assim, eu paguei, já estou com 58 anos e eu paguei 3 anos e parei. Será que tem como eu pegar esse carnê e ir lá e pagar todos esses anos que eu não paguei e para mim poder já chegar ali na reta final e me aposentar? Isso. Não. Você vai contribuindo e você tem que... Não pode parar. Não. A contribuição, os benefícios, eles exigem uma carência de 180 meses, que são os 15 anos. Ok? Então, assim, esse período que a pessoa já pagou, ela não vai perder. Ele contabiliza. Mas agora ela volta a pagar, porque ela não estava, não tem como você retornar aquele período, porque você já... A qualidade de segurado. E ele tem essa... Ele tem os contribuintes ativos, que são os segurados do INSS. Você está ali e você preenche os requisitos. Você paga a sua contribuição e você tem direito aos benefícios para o qual você contribui. Por que você não pode pagar retroativo? Por que se você paga retroativo e eu vou lá e vou pagar 5 anos de contribuição. Daí fica os 5 que eu paguei. Esses 5... Isso. Esses 5 anos que eu paguei, eu não era segurada do INSS. Então eu pago e entro na justiça pedindo um benefício porque eu fiquei doente nesses 5 anos. Entendeu? Ali, em algum momento desses 5 anos, eu estava doente. Então o INSS tem que me pagar o benefício de auxílio doença. Não, porque eu não era. Agora, se eu começar a pagar a contribuição ou se eu for empregada, né? Porque todo empregado contribui. E, eventualmente, eu sofrer alguma doença e tiver que me afastar do trabalho ou como contribuinte individual. Você terá o benefício. Aí eu recebo o benefício. Entendeu? Então não tem como eu voltar porque senão todo mundo pagaria para trás e... Né? Aí ira bagunça. É. Então é assim. Não tem mais controle, né? É. Aí fica desta maneira. O que que é uma aposentadoria especial? Será que é alguém que tem um cargo muito especial? Um cargo bem diferenciado? O que que é? Não é nada disso. Não. A aposentadoria especial, ela é o benefício que as pessoas que trabalham em ambiente insalubre recebem como forma de indenizá-las pelo período que elas trabalharam neste ambiente com essa periculosidade, com essa insalubridade. Sim. O que que seria essa periculosidade? É exposição a agentes nocivos. Pessoas que trabalham em frigoríficos na câmara fria, naqueles ambientes que precisam usar muitos EPIs com risco de vida, com risco de doença, com risco de perder a visão, qualquer coisa do gênero. Enfermeiros é um clássico dessa situação. São médicos, pessoas que trabalham no hospital ali, lidando com doentes graves, radiologistas por conta da exposição ali. E então essa aposentadoria especial, ela tem regras específicas para o seu deferimento. Eles precisam trabalhar por menos tempo, eles podem trabalhar por menos tempo e eles conseguem esse deferimento do benefício mais rápido. justamente por conta dessa exposição. Agora, incapacitado para o trabalho. Como que é feito? O aposentado por incapacidade. O incapacidade ali é um outro clássico aqui do INSS que nós temos. As pessoas que possuem alguma enfermidade, que possuem alguma situação que impede o exercício do trabalho, podem requerer o auxílio-doença. Vale lembrar, você começa o seu pedido pelo auxílio-doença. Apenas casos específicos de doenças degenerativas, ou seja, doenças que não possuem cura, que só possuem controle através de medicação e que vão degenerando a pessoa, definhando até a eventual morte. Certeira a morte, né? Esses casos podem requerer aposentadoria por invalidez logo de cara, ok? Nós temos um rol legal explicando todas essas doenças que aceitam essa situação. Se eu não me engano, a AIDS está lá também, essas doenças assim. Ah, com certeza, né? E as doenças degenerativas em regra. Aí podem requerer aposentadoria por invalidez de plano. Nos outros casos de outras doenças, uma doença que aposenta algumas pessoas e não aposenta outras pessoas é a depressão. Nós temos, eu tenho vários clientes que me procuram falando que não conseguem ir trabalhar, que não dão mais conta da situação do trabalho, por conta de transtornos psiquiátricos, depressão, bipolaridade, entre outros. E daí precisam do auxílio-doença, precisam se afastar do trabalho e continuar recebendo, né? Ali o benefício do INSS. Nesses casos, você vai receber o auxílio-doença, vai ser feita uma perícia no INSS, o médico vai analisar a sua documentação médica. É importante isso. As pessoas vão para a perícia no INSS imaginando uma consulta, porque é com um médico. Não é uma consulta, é uma análise. Uma análise da documentação médica desse paciente, desse contribuinte. Ok? Então, o médico vai analisar os seus documentos, vai analisar a pessoa também, ver se está compatível com os exames apresentados, com os laudos apresentados. Daí também ele é bem rigoroso, né? É. Os exames todos têm... Isso. É assim, é fundamental estar organizado. Eu sempre gosto de acompanhar os meus clientes, analisar os documentos antes, separar, porque às vezes tem uma documentação que é muito antiga, já não é relevante, porque tem que estar atualizado, tem que estar organizado por data, para mostrar ali, para o médico ir construindo a sua história através dos seus exames. Organizado, separado e atualizado e completo. Então, uma pessoa, principalmente com transtorno psiquiátrico, que chega lá com uma receita de um antidepressivo, não é suficiente para comprovar uma necessidade de se afastar do trabalho. E outro ponto também que é analisado ali na perícia. A capacidade dessa pessoa de se reabilitar em outra função. Então, temos ali uma situação de uma empregada doméstica, que trabalhou a vida inteira em casas de famílias, registrada, e está com uma lesão por esforço repetitivo. desenvolveu algum probleminha no ombro, que é comum. Ou nas mãos, não consegue mais trabalhar ali na função que ela exerce. Aí ela vai para a perícia do INSS. É comum, e as pessoas não precisam se assustar, o médico perguntar, até que série você cursou? Você fez algum curso profissionalizante, alguma coisa assim? Ou curso superior, ou coisa assim? Isso, porque essa capacidade de se reabilitar, de se reinserir no mercado de trabalho é uma outra função. Porque ali, através dos documentos médicos que devem estar completos, sempre, eu sempre bato em cima disso, porque tem que ter documentação médica. Ele vê ali a documentação médica, ela realmente tem uma lesão que impossibilita ela de trabalhar como empregada doméstica, que é a função que ela tem hoje. Mas, ela não pode se reinserir como uma atendente de loja, como uma secretária, numa função que fica mais sentada. Ela consegue, ela tem essa capacidade de voltar a estudar. Porque se ela tiver até a capacidade de voltar a estudar, ele pode fazer o... afastar ela com o auxílio doença, por um período ali. Então, você vai ficar afastada por dois anos, e nesses dois anos, você vai fazer um curso. E depois, você vai voltar com esse curso, e a gente vai tentar te reinserir no mercado de trabalho. O INSS faz isso. Pode ser feito isso. Daí, por isso que não acontece a aposentadoria por invalidez de plano. Por quê? O INSS vai analisar o caso, vai tentar te reinserir. E depois de umas três, quatro perícias, cada caso é específico, aí eles vão analisar se, de fato, tem que ser aposentada por invalidez, a pessoa, se esse contribuinte vai ser aposentado por invalidez, ou se ele pode se reinserir no mercado de trabalho. Então, o que é importante nesses casos? Apresentar a documentação médica completa, analisar se o contribuinte tem a capacidade de se reinserir em outra função, e atualizar a documentação médica durante o período de afastamento. Nós temos, como eu disse, o INSS vai lá e afasta a pessoa por dois anos. Essa pessoa vai receber o benefício por dois anos, mas daí, no último mês do benefício, ela tem que marcar uma nova perícia para prorrogar este benefício. Para ver como está no caso, na saúde. Ela ainda se considera incapaz, mas então ela vai marcar essa perícia, e quando ela for nessa perícia, ela vai ter que apresentar a documentação médica. Aquela documentação médica que afastou ela por dois anos, não é mais válida. Ela é complementar. Só que você tem que trazer a documentação atual. Então, sempre continuar indo ao seu médico de confiança, se faz o tratamento pelo SUS, se precisa de fisioterapia, juntar os comprovantes, guardar receita, guardar tudo. Guarda tudo. É fundamental. Tem uma caixinha especialmente para isso. Eu sempre falo, traz tudo para mim, que quem decide o que vai e o que fica sou eu. Não adianta. Traz tudo. Leva tudo, gente. A gente gosta de papel, porque a gente tem que olhar tudo. E, de preferência, tentar fazer isso através de um advogado, porque ele vai poder te orientar, principalmente advogados que já têm alguma experiência, algum conhecimento na área, estudou isso. Até o estágio no INSS ajuda muito a gente a entender essa questão. Então, o advogado consegue te indicar a melhor forma, o melhor benefício, a melhor maneira de apresentar a sua documentação. A gente não acompanha a perícia, porque a gente não é autorizado a entrar com o paciente na perícia, até porque isso induziria alguma coisa, né? Mas, ele entra lá já com a documentação correta para esse médico, é perfeito. Então, ajuda muito, facilita o serviço. E também para ver se é o caso de solicitar esse benefício, porque às vezes não é cabível, e a gente tem que ser portador de más notícias, explicar para a pessoa que não dá. Às vezes a pessoa acha que vai conseguir e não consegue. Uma pergunta também, Evelyn, que as pessoas sempre acabam fazendo, né? Em rodinhos de conversa, uma coisa ou outra, mas sempre há essa curiosidade. A pessoa é aposentada, eu falo assim, o homem é aposentado. E a mulher também é aposentada. Um deles vem a falecer. A pessoa que ficou, fica com as duas aposentadorias, ou não? Ela escolhe a maior aposentadoria e pronto, e acabou. Ah, sim. Um casal. Isso. Nessa situação, a aposentadoria do cônjuge que faleceu, ela se converte em pensão por morte para o cônjuge sobrevivente. Sim. Então, a pessoa que fica viva, então vamos colocar aqui nessa situação hipotética que a mulher ficou viva e o homem faleceu, ela vai receber essa pensão por morte. Ela recebe a pensão por morte e isso não anula a aposentadoria dela. Tudo bem? A aposentadoria é um benefício que ela conquistou durante a vida dela, e a pensão por morte é um benefício que ela conquistou pela convivência com essa pessoa que, aposentada, por ter contribuído, garantiu esse benefício para o cônjuge em caso de eventual morte, como é o caso do exemplo. e essa pensão, ela vai para os filhos, né, pode ser dividida entre a esposa e os filhos em caso de filhos menores de idade, ou em... Mas isso é lei? Ou é ela que resolve? Não, isso é lei. É lei? É lei. Então, aqui nessa situação hipotética, o casal, eles têm dois filhos menores de idade. Ela vai receber 50% desse benefício e as crianças vão receber a outra metade. A criança em idade em curso universitário também recebe até os 21 anos, tá? Se tiver, se comprovar que está... A maior idade é 21 anos? Recebe até os 18 anos. Estando na faculdade, recebe até o final do curso de 3 anos, se eu não me engano, ou 4 anos. Tipo custear os estudos. Isso, porque a lei entende que essa pessoa que está estudando ainda, porque a gente termina, em regra, termina os estudos depois da maior idade, não tem condições de trabalhar. Temporariamente. Então, ainda continua recebendo. Depois fica para a mãe, né, nessa situação, a mãe, ou para a viúva, até ela falecer. Então, está bem esclarecida essa parte, né? Agora, se os pais vierem a falecer e são aposentados, os filhos têm algum direito? Da aposentadoria? Só não, não se forem... se já tiverem ultrapassado essas situações. Se forem menores, sim. Se forem menores. Isso. Eles têm o direito à aposentadoria dos pais? Sim, eles recebem essa pensão por morte. A aposentadoria daí se converte em pensão por morte para os filhos. Daí, o que era a aposentadoria, converte-se em pensão. Isso, aí vira pensão por morte. Que é o mesmo valor. Isso, mantém ali tudo, só que daí essa criança vai receber pensão por morte até os 21 anos. Isso que eu ia te perguntar, até que idade? Até os 21 anos, e enquanto perdurar a situação ali do curso superior. Só que não cobre pós, não cobre próximos estudos, e não cobre... Porque eu acho que ali vem também com 21 anos que já dá para, tipo assim, dá para se defender, né? Com toda a situação. O ensino superior não cobre o ensino superior se a criança tiver, se o adolescência, o adulto, né? Nesse caso já. Tiver duas reprovas, tem algumas regrinhas ali que tem que dar uma observada. Tem que ficar atento, porque senão a gente entra na situação do povo, das pessoas, trancando o curso, né? Reprovando para manter o benefício. Ah, entendi. Isso. Foi para evitar essa situação. Em tudo tem o jeitinho, né? Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho dos vídeos em YouTube. Os vídeos em YouTube. Para a gente encerrar. Então fique à vontade e fale. Isso. Nós temos um arsenal no YouTube de informações previdenciárias, diversos canais de pessoas que apresentam informações. O último, que foi uma loucura, o décimo quarto. Porque, por conta da pandemia, foi pago o décimo terceiro, ali no meio do ano, foi adiantado. E saiu a notícia de que seria pago um décimo quarto no final do ano. Realmente, nós tivemos esse projeto. Esse projeto não foi sancionado a tempo e não foi pago este décimo quarto. Mas, milhares de vídeos no YouTube, milhares de canais no YouTube lançavam vídeos todos os dias falando décimo quarto aprovado, veja mais notícias. Quando você entrava lá, eles estavam falando ah, na verdade, o décimo quarto foi aprovado ali na Câmara, em um ponto, ainda não foi lido, ninguém sabe. E daí você via que, na verdade, aquela chamada apelativa não era aquilo mesmo. Então, é importante procurar a informação com um profissional qualificado. E filtrar bem o que você vê, né? Filtrar bem. Procurar canais de advogados especializados na área. Procurar informações no próprio site do INSS. Nós temos advogados que lançam vídeos no YouTube. Então, essas informações são mais corretas, mais claras. Por quê? Esses vídeos, eles não estão dando informações que são inverdades. Não são informações falsas. Mas são informações muito generalizadas, muito banais e criam uma confusão na cabeça ali de uma massa que não se adequa ao benefício. Hoje foi informada a questão do aumento de 5% nos benefícios pela correção. Mas, esse aumento é só para os benefícios superiores a um salário mínimo. Porque os benefícios que são no valor de um salário mínimo são corrigidos pelo valor do salário mínimo e foram reajustados da mesma forma que o salário mínimo. Só que eu já vi vídeos falando da questão desse aumento de 5%. Então, muitas pessoas que recebem o salário mínimo já ficam naquela dúvida e já ficam na esperança de ter esse aumento de 5%. E muitos já ficam fazendo planos com aumento. Exatamente. Então, é importante procurar informação em sites de jornais que nós já temos conhecimento de que tem uma informação clara e séria. procurar ler as informações no próprio site do INSS. O INSS traz essas informações. É o melhor canal. É o melhor canal. Tem uma segurança maior. E evitar porque essas chamadas apelativas, esses contextos muito absurdos, quando você vê alguma coisa com muitas exclamações, muitas imagens e eles usam a logo do INSS, INSS. Então, isso confunde as pessoas que não têm muito conhecimento. Tomar cuidado ali com essa questão. E também tomar cuidado ao se comparar com o seu conhecido, seu vizinho, seu parente que recebeu um benefício, principalmente aí nessa questão do auxílio-doença. Muita gente, como eu expliquei que a incapacidade ela é relativa. Então, tem que ver se de fato essa lesão no ombro impede o seu trabalho. Então, ah, eu tenho um amigo que se aposentou porque estava com depressão, só que a depressão chegou num ponto que impedia ele de trabalhar, se qualificar para o mercado de trabalho. Um exemplo que eu sempre dou para os meus clientes é assim, se eu, como advogada, sofrer um acidente e ficar em uma cadeira de rodas, eu não preciso parar de trabalhar. A minha locomoção não impossibilita o exercício do direito, mas em uma outra função que a pessoa tem que estar andando, uma função rural, por exemplo, é fundamental. Uma cadeira de rodas impede completamente esse exercício. Então, está vendo como cada caso pode levar a um caminho diferente, a um benefício diferente. Então, é importante procurar um profissional qualificado, procurar notícias sérias de canais com credibilidade, principalmente os órgãos do governo, eles informam tudo. Às vezes tem uma linguagem complicada, mas, tendo uma linguagem complicada, procura um canal de um advogado, de um profissional da área ali que tenha mais credibilidade. Tomar cuidado com isso. É isso. Então, preste atenção. Bom, Evelyn, obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, você também. Eu queria mesmo que ela viesse no programa para falar sobre o assunto, é um assunto meio complexo, né? É um assunto delicado. Delicado demais. Pela generalidade. Exatamente. Então, todas as novidades que tiveram nesta área da Previdência, então, por favor, nos procure e vamos levar isso tudo para o pessoal de casa, para todos que acompanham o programa da Tamires. Que Deus abençoe grandemente e se cuide. Amém, muito obrigada. Eu vou para o comercial porque nós temos a nossa culinária para encerrar o programa. Música 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 Tchau, tchau.